A segunda aula ministrada pelo doutor Henrique Balalai Ferraz, que palestrou sobre o tratamento da atrofia de múltiplos sistemas, doutor Henrique é professor, livre docente da Universidade Federal de São Paulo, e a terceira palestra, ministrada pelo doutor Hélio Teive, que palestrou sobre o tratamento do sono na atrofia de múltiplos sistemas, também professor, doutor da Universidade Federal do Paraná. Bom, agradeço a presença, doutor Henrique, doutor Hélio, e vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Bom, a primeira pergunta, eu ia perguntar para o doutor Henrique, uma pergunta realizada no nosso chat. Doutor Henrique, por que parece que a atrofia de múltiplos sistemas, muitas vezes, é difícil de diagnosticar nas fases iniciais? Muitos neurologistas, né, presentam essa dificuldade. Ok. Bom, em primeiro lugar, também agradeço a participação aqui nesse evento, importante evento, né, de discussão de um tema que precisa ser melhor conhecido pela população, pela classe médica, pelos especialistas, então é uma oportunidade ótima para a gente debater e divulgar a doença, a atrofia de múltiplos sistemas. Lorena, essa pergunta, ela é fundamental, porque ela é o principal problema ligado ao diagnóstico da atrofia de múltiplos sistemas, é o diagnóstico correto, que realmente é muito difícil na fase inicial dos sintomas. A razão de ser difícil o diagnóstico e frequentemente ser confundida é porque, especialmente na fase inicial, os sintomas são muito parecidos com o sintoma da doença de Parkinson. Então, nesse aspecto, ela é muito frequentemente confundida com a doença de Parkinson, porque os sintomas motores da doença iniciais, eles são praticamente indistinguíveis, né? O que vai distinguir a atrofia de múltiplos sistemas da doença de Parkinson é a forma como ela evolui e a associação de outras manifestações ao quadro motor da doença. Eu cito como exemplo os transtornos relacionados ao controle da pressão arterial, o controle do esfíncter urinário, que podem aparecer apenas na evolução, e assim como uma incoordenação de marcha importante, que é a chamada ataxia de marcha, que é uma das manifestações que costumam se associar e que, nesse aspecto, é diferente da doença de Parkinson. Então, é importantíssimo que o clínico e também o neurologista, evidentemente, é uma doença às vezes difícil de diagnosticar, também para o neurologista esteja atento para esse diagnóstico e sempre que atender um paciente com sintomas de doença de Parkinson, lembrar que existe essa possibilidade para poder abordar o paciente de uma forma mais eficaz na evolução. Então, essa é a razão, é pela similaridade entre a MSA, ou atrofia de múltiplos sistemas, e a doença de Parkinson na fase inicial. Obrigada, doutor Henrique, pela resposta. E, continuando nas perguntas e respostas, a próxima pergunta é para o palestrante doutor Hélio Teive. Doutor Hélio, em relação às alterações do sono na atrofia de múltiplos sistemas, o senhor explicou muito bem na aula ministrada sobre a prevalência, os principais transtornos também que ocorrem durante o sono. E falando um pouquinho do tratamento, o senhor poderia falar um pouco sobre o tratamento em relação ao transtorno comportamental do sono REM, o estridor noturno também, e um pouco da apneia obstrutiva do sono? Sim, pois não. Eu foquei na minha apresentação, basicamente, na forma C, na forma cerebelar da atrofia de múltiplos sistemas, que, assim como o professor Henrique comentou, ela também é de difícil diagnóstico, porque o paciente aparece com uma ataxia de início tardio, ataxia cerebelar de início tardio, antes de aparecer os sinais desautonômicos, ou mesmo, posteriormente, sinais de parxionismo. Então, é um diagnóstico que fica com uma ataxia de início tardio esporádica, como a SAUA, ou uma idiopática, que seria uma ataxia cerebelar de início tardio idiopática, ou uma ataxia espirnocebelar hereditária sem história familiar, por exemplo. E, no fim, quando aparecem os sintomas desautonômicos e outros comemorativos, você faz o diagnóstico. Especificamente, os distúrgios de sono, eles são muito prevalentes na forma de atrofia de múltiplos sistemas, particularmente, no que eu comentei, na forma C, na forma cerebelar. Neste caso, eu creio que o transtorno comportamental do sono REM é, sem dúvida, o sintoma mais importante. Existe um questionamento aí, no próprio critério agora da Movement Disorder Society, que colocou esse ponto da polisonografia, mas ela comenta, inclusive cita o nosso artigo aí, que não tem polisonografia, e que foi uma questão validada pelo doutor Ron Postomar, naquele clássico artigo dele, sobre você conversar com o familiar para detectar transtorno comportamental do sono REM, mesmo sem a polisonografia. Esse dado, no caso da forma C, é altamente importante para o diagnóstico da MSA, já que ele é muito mais raro nas formas de ataxias hereditárias, particularmente nas SCAS, e também raro na ILOC. O nosso trabalho aí de ILOC, que foram os pacientes acompanhados que não tinham desautonomia, o transtorno do sono REM foi muito raro. Então, o aparecimento do transtorno do sono REM em um paciente atáxico, por exemplo, na idade adulta, 50 anos, é muito sugestivo deste quadro, né? Agora, a sua pergunta refere-se ao tratamento dessas situações, né? Isso, exatamente para o transtorno comportamental do sono REM, né? Isso, que é uma dúvida bem frequente entre os neurologistas. Então, ainda, as duas melhores formas de tratamento são ainda o clonazepam, apesar de toda essa polêmica que existe do clonazepam, né? Quando o paciente vai em um geriatra, por exemplo, e não quer usar o clonazepam, porque o clonazepam pode provocar problemas de memória, quedas na população idosa, mas as doses são muito pequenas e são utilizadas, né? 0,25, 0,5 miligramas. E tem uma eficácia muito boa. Mas agora tem surgido artigos enfatizando muito o uso do exopiclone como alternativa também para o transtorno do sono REM. É importante ressaltar que uma propaganda muito grande que houve com o uso da melatonina e, mais recentemente, com o canabidiol, mas que nos estudos mais recentes não se mostraram eficazes, né? A melatonina não se mostrou eficaz para o transtorno do sono REM. E, inclusive, aqui no Brasil, tem um estudo do grupo lá de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Vitor Tumas, doutor Cripa, que mostrou que o canabidiol não tem uma boa eficácia no transtorno comportamental do sono REM, né? Então, ainda temos a melhor opção, ainda, como a clonazepam para esses pacientes, né? Com algumas outras alternativas aí nesses casos. Mas nos pacientes com MSA, particularmente a forma C, né? Dois outros transtornos são importantes. Você mencionou os distúrbios respiratórios, né? Com a presença de apneia obstrutiva, que ela tem um componente central, supõe-se que uma lesão de núcleos de neurônios no centro respiratório, no tronco, e uma hipoventilação central com a indicação de CEPAP, mas também tem evidências de uma alteração a nível de laringe mesmo, né? E também seria responsável pelo aparecimento do estridor laringeal, né? Que daí tem dois mecanismos, ou seria uma distonia dos adutores da laringe, ou mesmo uma disfunção dos abdutores da laringe, né? E nesses casos, os novos estudos, particularmente do grupo lá do professor Iranzo, da Espanha, né? Que trabalha muito com isso, ele veio a demonstrar alguma efetividade do CEPAP, coisas que os japoneses, nos estudos iniciais, há 10 anos atrás, achavam que não era tão efetivo. Tanto que os japoneses fizeram um estudo com a traqueostomia precoce e não teve resultados positivos. E agora, os trabalhos mais recentes do Iranzo e outros grupos, mostraram que nesses casos, indicação absoluta de CEPAP e casos de não tolerabilidade ao CEPAP pelo paciente, indicação absoluta de traqueostomia para esses pacientes, né? Os demais distúrbios do sono, que são frequentes também, mas não tão frequentes, estão relacionados, eu acho, à utilização de drogas dopaminérgicas, pernas inquietas, com uso de agonistas, a alteração, a utilização de levodopa de ação prolongada à noite, para evitar problemas noturnos aí. Dentro desse contexto, acho que os tratamentos mais importantes são esses que eu comentei. Existem alguns estudos mais recentes da rivastigmina, mesmo na forma PET, para alguns transtornos de sono, também da rotigotina, parece melhorar a utilização, à noite desses medicamentos, também podem melhorar vários transtornos de sono dos pacientes com MSA. Obrigada, doutor Hélio, pela resposta. Doutor Hélio, pensando-se nos antidepressivos, né, que já está bem documentado, que eles podem até exacerbar, piorar um pouco o transtorno comportamental do sono REM, e o transtorno do humor é algo bem prevalente na atrofia de múltiplos sistemas e outros tipos de parxionismos também. O senhor tem alguma experiência em algum tipo de antidepressivo? O tricíclico, com certeza, ele vai ter uma tendência a ter mais efeito colateral. Agora, algum antidepressivo não tricíclico que o senhor costuma utilizar, que tem mais experiência, que possa exacerbar menos o transtorno comportamental do sono REM? Sim. Uma pergunta interessante. Eu vou responder baseada na minha prática clínica, porque eu não conheço estudos randomizados, controlados, de antidepressivo nessas doenças, assim como não existe muito pouco na doença de Parkinson, aqui muito menos. Mas, de uma forma geral, eu colocaria duas situações aí diferentes. Uma, porque a gente não deve usar, né, você falou muito bem dos tricíclicos, pelo risco de hipotensão postural, que pode provocar arritmias, etc., um paciente já muito comprometido, né? Mas, eu diria que o antidepressivo pior para esses pacientes é a mirtazapina. A mirtazapina, porque há uma tendência de usar a mirtazapina, porque você escolhe aqueles antidepressivos que causam sono, né? Já que eles têm um sono muito ruim por vários fatores, movimentos periódicos dos membros, apneia, pernas inquietas, fragmentação do sono, problemas motores da noite, etc., desautonomia, né, com distúrbios urinários, etc. Então, há uma tendência de você usar antidepressivos que causam sono. Nessa lista entraria a mirtazapina, os tricíclicos, a trazodona, por exemplo, né? E a mirtazapina é o pior de todos, porque é o que mais piora as pernas inquietas, é o que mais piora muitas pernas inquietas. Alguns pacientes têm alterações do sono, sonhos muito com, como se fosse um distúrbio comportamental do sono REM, assim, né? Somos agitados, provocados pela mirtazapina. Então, eu, assim, eu tenho utilizado mais a trazodona, né, dentro do possível aí, mas não creio que tenha estudos controlados, duplo-cego, assim, nesses casos, eu, pelo menos, não conheço. Eu concordo com o doutor, também não conheço, e obrigada por compartilhar a experiência do senhor. Eu não tenho experiência em relação, tenho experiência em relação aos tricíclicos, que, evidentemente, tem uma piora, mas em relação aos não tricíclicos, não tricíclicos, eu não teria essa experiência. Doutor Henrique, não sei se você poderia comentar também. Sim. Não, também, eu vou me basear na minha experiência pessoal. Acho que não tem estudo mesmo, clínico, né, com antidepressivos em MSA, mas minha experiência pessoal mostra que os tradicionais vendedores de recaptação da celotonina são úteis, por exemplo, a celetralina, o ecitalopran, o citalopran, são eficazes, né? A mesma fluxetina são eficazes no controle dos sintomas do transtorno de humor. Essa é a minha impressão clínica. Obrigada, doutor Henrique. A próxima pergunta, doutor Henrique, também vai ser direcionada para o senhor, seria quais são as principais ferramentas, né, e testes que o neurologista utiliza para fazer o diagnóstico da atrofia de múltiplo sistema? Ok. Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico é essencialmente clínico, né, então depende muito dos sintomas, depende do exame físico que o médico faz ao paciente, isso é decisivo. E, claro, e como eu disse na sua primeira pergunta, depende muito da evolução da doença, então, às vezes, o diagnóstico é só suspeitado numa fase inicial, e apenas com o passar do tempo é que o diagnóstico vai ser feito por conta de serem adicionados novos sintomas. Mas, do ponto de vista de exames laboratoriais exames ou exames de imagem, não existe nenhum específico, exame de sangue, especialmente nenhum exame específico de sangue que possa ajudar no diagnóstico. Claro, é importante o clínico que está atendendo um paciente com atrofia de múltiplo sistema, ter uma ideia de como está a condição metabólica desse indivíduo, então, é importante saber a glicemia, função renal, etc., que várias situações podem se confundir com os sintomas iniciais da AM, da atrofia de múltiplos sistemas. Do ponto de vista de neuroimagem, existem dois exames que são auxiliares ao diagnóstico. Então, o primeiro exame auxiliar é o exame de ressonância magnética do cérebro. A tomografia cerebral, também a tomografia computadorizada do cérebro, ela tem alguma utilidade, claro, no sentido de afastar outros diagnósticos que possam ser, eventualmente, confundidos com a atrofia de múltiplos sistemas na fase inicial, mas eles não dão nenhuma outra pista além de afastar os diagnósticos muito evidentes por exemplo, trauma de crânio importante, trauma de crânio com hematoma subdural ou uma hidrocefalia, um aumento dos ventrículos cerebrais, nesse sentido a tomografia ajuda, mas apenas para afastar diagnóstico que é bem verdade, esses diagnósticos do tipo trauma de crânio, hidrocefalia, não são frequentemente confundidos com a imunicial, mas eventualmente podem na fase imunicial se confundirem. A ressonância magnética ela já tem alguma ok, eu vou me afastar um pouquinho para evitar o ruído do microfone, a ressonância magnética ela ajuda no seguinte sentido, ela pode mostrar uma atrofia de estruturas cerebrais, especialmente do tronco cerebral e do cerebelo, essa é uma é um achado que é útil, mas isso frequentemente só aparece na fase mais avançada da doença, mas eventualmente ajuda. E também há sinais muito discretos que podem aparecer no tronco cerebral que é um sinal em forma de cruz, o chamado sinal da cruz, o sinal do pão, é um pão que tem uma cruz, eu não lembro o nome, hot crossbone, eu não lembro em português como se fala esse sinal. e esse sinal pode aparecer no tronco encefálico do paciente e eventualmente pode aparecer também um sinal no putame que é uma atrofia e uma necrosa da parte posterior do putame. Mas é bem verdade que esses dois, esses três sinais que eu mencionei na ressonância magnética, eles não são obrigatoriamente presentes. eu estou recebendo uma mensagem que tem um ruído de fundo, eu não sei se é do meu microfone ou não, mas enfim, eu vou tentar acabar de responder essa resposta e vou tentar solucionar o meu problema aqui com o microfone. e por fim existe o exame da sintinografia miocárdica que ajuda a distinguir a doença de Parkinson da atrofia de múltiplos sistemas. É uma sintinografia chamada de, com o radiosótipo chamado de MIBG com iodo 123 é um exame que costuma estar normal na atrofia de múltiplos sistemas e alterado na doença de Parkinson. Nesse sentido pode ajudar na distinção de doença de Parkinson para a atrofia de múltiplos sistemas. É isso, Lorena, eu vou ficar mudo um pouquinho, vou tentar mudar meu microfone para ver se ajuda, tá bom? Obrigada, professor. Explicação. A próxima pergunta... Doutora Lorena, talvez eu pudesse fazer uma complementação só do que o professor que comentou. Pode, pode. Com certeza. Talvez um exame também interessante nesses pacientes é a utilização da ecografia de bexiga com avaliação de resíduo pós-mixonal, né? É um exame interessante, você faz a... orienta o paciente a usar bastante líquido, faz o exame com a bexiga depois que ele urina e um resíduo acima de 100 ml na bexiga é muito sugestivo de uma bexiga neurogênica e aí você teria um segundo elemento para fazer... colocar com mais um dado aí para fazer o diagnóstico. É um exame simples, né? que poderia ajudar. Claro que a polisonografia também para distúrbio comportamental do sono REM são exames que podem ajudar. Nós não temos os mais sofisticados aí do momento que seria o exame licórico para a sanfocinucleína ou mesmo o neurofilamento que é um exame específico dos atos de neurofilamento de cadeia leve. Obrigada, doutor Hélio, pela complementação em relação aos exames complementares diagnósticos. A próxima pergunta, doutor Hélio, é em relação à parte de sintomas clínicos, né? O doutor Francisco comentou de forma bem excelente na palestra dele que em relação à atrofia de múltiplo sistema nós temos os parkinsonismos e também a desautonomia. E ele falou bastante sobre hipotensão postural, disfunção sexual erétil, incontinência urinária, retenção de urina, urinária também, a constipação intestinal e alterações vasomotoras. A próxima pergunta seria, o senhor poderia comentar, fazer um comentário, como que o sistema urinário é afetado na atrofia de múltiplos sistemas e os possíveis tratamentos também que poderiam trazer algum benefício para os indivíduos que possuem atrofia de múltiplos sistemas em termos do tratamento da disfunção urinária, do trato urinário. Certo. Bom, no novo critério da movimento de desordem publicado esse ano, eles começam com disfunção urogenital, analisam juntos, mas é interessante que, de certa forma, desvalorizou um pouco a disfunção erétil, considerando assim que na faixa de etária acima de 55 anos, eles não valorizaram tanto a disfunção erétil em homem e valorizaram muito mais a disfunção urinária, tantos sintomas relacionados com a bexiga neurogênica e distúrbios da hipertonia de detrusor e principalmente essa questão que eu acabei de falar que seria o esvaziamento incompleto da bexiga, da presença de resíduo miccional e do outro lado os sintomas de urgência e incontinência urinária que vão aparecer tanto no homem como na mulher junto com eventualmente os sintomas de disfunção erétil. É interessante que o pessoal valoriza pouco os sintomas de disfunção disfíncter anal que também são encontrados já que o órgão responsável por isso que é o núcleo de ONUF tem a mesma inervação na parte genital na parte urinária e na parte intestinal mas os sintomas intestinais não são tão valorizados na prática de A.N. mas não tem estudos muito grandes sobre isso já tentaram fazer eletrobiografia de disfíncter anal mas é um exame difícil de ser feito mas os sintomas eles têm também disfunção de trato digestivo baixo com obstipação importante e incontinência para gases uma flatulência mais acentuada que esses pacientes podem apresentar com relação ao tratamento eu creio que a parte da bexiga as medicações tradicionais que são usadas aí disponíveis inclusive pelo SUS algumas tem alguns efeitos colaterais principalmente antipolidérgicos e essa nova medicação que é o mirabegrona seria mais eficaz para esse tipo de paciente porque não costuma causar hipotensão postural que os outros pacientes e que as outras drogas podem causar mas é um produto caro para esses pacientes que não são que são da sistema de saúde único de saúde mas a mirabegrona é mais indicada para esses quadros a parte intestinal e a mirabegrona doutor Hélio já encontra-se disponível no Brasil? já 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 tem algum tempo o nome comercial é mirbetrick mas não tem porque eu saiba não tem pelo SUS é um produto bem mais caro assim a questão intestinal volta aos tratamentos já para a obstrupação de paciente com Parkinson dieta com fibras com emolientes fecais com 2 litros 2 litros e meio de água são bastante adequados mas os laxativos temos a mesma dificuldade que a gente encontra para a doença de Parkinson às vezes necessárias a realização de filitenema nesses pacientes para a parte de disfunção erétil os tradicionais aí cadalafila e outros medicamentos com os riscos todos de eventualmente potenção postural piora a hipotensão postural 5 por exemplo nesses pacientes obrigada pela pela resposta doutor Hélio eu não sei se o microfone doutor Henrique eu reabri ele não sei continua com o ruído melhorou 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 então a próxima pergunta eu vou vai ser dirigida para o doutor Henrique doutor Henrique em relação que são os novos medicamentos em desenvolvimento para atrofia de múltiplos sistemas o senhor comentou em relação a algumas medicações novas que atuam até na parte de neuroproteção mas ainda que estão em fases experimentais o senhor poderia comentar um pouco sobre essas novas terapias e talvez um pouco também o mecanismo eu sei que são diversos mecanismos cada um atua de forma diferente mas se eu puder fazer um comentário posso sim infelizmente não há muitas drogas sendo testadas nesse momento a bem verdade é que apesar de ter diferenças entre a doença de Parkinson e a atrofia de múltiplos sistemas em alguns aspectos do ponto de vista etiopatogênico há alguns aspectos que são semelhantes nas duas doenças e uma delas é o acúmulo da alfa-sinucleína que é uma proteína intracelular particularmente intraneuronal que se acumula nos pacientes com doença e patos e também há um acúmulo nos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas há diferenças evidentemente em qual célula que ela se acumula e a forma como isso acontece mas elas compartilham esse aspecto da da etiopatogenia e as drogas que têm sido testadas elas têm relação muito com esse mecanismo de agregação dessa proteína são drogas são anticorpos monoclonais que tentam reduzir essa agregação de alfa-sinucleína e até agora os resultados não são positivos nem para Parkinson nem para atrofia de múltiplos sistemas há outros mecanismos de drogas que são inúmeras que atuam na mitocôndria outras drogas atuam no complexo lisossomal que ainda são muito iniciais os testes e ainda não temos resultados práticos claro eu queria ouvir também de você Lorena se você tem conhecimento de alguma outra droga em teste do Hélio também que está participando mas concretamente o que temos de tratamento hoje são o tratamento sintomático o tratamento dos sintomas foi o que eu falei na apresentação eu concordo com o senhor doutor Henrique o tratamento sintomático e as outras as novas terapias inclusive essas terapias neuroprotetoras é um desafio é um desafio para o futuro terapia gênica terapia de células troncos também outras terapias modificadoras de doenças como a imunoglobulina intravenosa anticorpos monoclonais ainda estão em fases experimentais e ainda sem nenhuma nenhuma evidência clínica significativa mas a gente está a gente espera que no futuro venham a ser mais eficazes ter alguma comprovação científica eu não sei em relação o senhor doutor Hélio em relação às novas terapias gostaria de fazer algum comentário a minha ideia é basicamente o que vocês comentaram você e o professor Henrique com relação a essas drogas antinucleina que é a grande expectativa mas nos últimos anos nós temos uma expectativa muito grande que vem sendo vamos dizer assim não confirmada os últimos trials inclusive Alzheimer com anti amiloide do canumabe etc nada importante as terapias genéticas a grande expectativa com o Huntington também não 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 funcionou estamos esperando para as ataxias então estamos com dificuldade de formas que a gente acaba utilizando na prática tentativas de drogas supostamente antioxidantes neuroprotetoras dentro de assim uma tentativa no meu caso eu tenho seguido sempre a utilização de coenzima que 10 em altas doses desses pacientes com MSAC que é o que eu mais vejo particularmente porque foi o único estudo pelo menos até agora que mostrou os japoneses que tem uma grande experiência com MSAC mais que o bom C do que a forma P eles acabaram descobrindo uma mutação que ninguém achou nos asiáticos japoneses e isso era justamente uma mutação da cox da coenzima de uma das formas de coenzima que isso levou no artigo do New England eles mesmos só a gente surge a sugerir a utilização de coenzima que é 10 desde então tudo isso foi não foi confirmado em nenhum estudo caiu por terra mas a gente continua utilizando coenzima Q10 agora tem essa novidade dos trials que estão surgindo no Brasil com o trealose uma droga inicialmente estudada pelos israelenses um açúcar na verdade uma ação antioxidante que vai ser testada no Brasil para esse K3 na forma inovenosa a gente já usa na forma de cápsula e agora mais recentemente o professor Achizawa tem comentado o professor Isbigniew Zollert está fazendo um trial com alguns pacientes nossos lá eles estão levando o paciente para os Estados Unidos inclusive gratuitamente para fazer um trial um estudo lá e ele comentou com o paciente semana passada a utilização do Trilosoli que é o Trilosoli é uma droga já fora do uso mas eles modificaram alguma coisa na molécula e estão lançando o Trilosoli talvez então mas para ser tratado em pediúmulos sistemas ou em outras ataxias ataxias degenerativas mas assim os estudos iniciais são para esse K3 mas já tem utilização para outras ataxias mas é assim a ideia é assim você tem um antioxidante talvez que vai trabalhar na mitocôndria ou em algum motor ganela e que está acumulando alguma proteína anômala que vem de uma mutação da SK3 ou vem de uma doença degenerativa tipo MSA ou é uma doença tipo priônica alguma coisa que ninguém sabe que está acumulando a nível celular mitocondrial e talvez uma dessas drogas de limpeza poderia utilizar mas claro que tudo isso é altamente discutível porque não há nenhuma evidência ainda de ação dessas drogas é que existem várias vertentes de estudos para antioxidantes atuando em mitocôndria eu acho que sim devem surgir novidades nos próximos anos porque tem muita pesquisa nessa linha claro que é nada concreto nesse momento mas dá uma animada porque estão pelo menos pensando nesses mecanismos e talvez penso eu não sei nem o que a Lorena acha também que o tratamento seja até múltiplas drogas uma droga atuando como antioxidante outra atuando sobre agregação de proteínas ou em outros mecanismos talvez sejam múltiplas drogas para trazer benefício para os pacientes eu vejo assim como é que você vê isso Lorena? eu concordo com o doutor com o doutor Henrique parece parece que o mecanismo de patogenia realmente ela tem vários mecanismos e talvez uma droga agindo em cada mecanismo diferente teria um benefício maior em relação a neuroproteção e melhor controle dos sintomas concordo com o senhor a próxima pergunta para o doutor doutor Hélio doutor Hélio como que o senhor lida com os pacientes que apresentam uma baixa resposta a terapia sintomática na verdade depois de dois, três anos de doença pelo menos 40, 50% responde pode ter uma boa resposta nos primeiros dois, três anos e depois consequentemente vai tendo uma baixa resposta nos parquisonismos atípicos incluindo atrofia de múltiplos sistemas como que o senhor lida com essa baixa resposta e também recomenda a reabilitação desses pacientes bom, obrigado pela pergunta não, reabilitação eu acho que é fundamental porque esses pacientes vão necessitar muito de fisioterapia de reabilitação para a parte da taxia em si ou para a parte postural e de marcha de parquisonismo mas também da fonoterapia já que eles fazem muito distúrbio de desatria hipofonia fazem muito distúrbio de diluição então são os dois lados que a fono tem que atuar também o terapeuta ocupacional enfim todos os profissionais da reabilitação que estão envolvidos nesses pacientes a perda de resposta é bastante evidente na forma P na forma parkinsoniana uns 30% talvez respondem no começo a levodopa e agonistas e depois vai perdendo a resposta isso é até um dos motivos porque não se indica cirurgias de IBS circulação cerebral profunda para pacientes com parques com menos de 6 anos de evolução você pode estar indicando para muitos pacientes que tenham PSP ou MSA agora com relação a a forma cerebelar também da mesma forma a resposta é mais baixa porque as drogas para equilíbrio que nós utilizamos às vezes não são eficazes desde a buspirona passando pela mantadina ou medicamentos com aumento de GABA então podem ter poucas respostas eventualmente a ataxia o que eu vejo na minha prática diária é que há necessidade de uma relação médico-paciente muito importante porque se você não tiver uma boa relação que nem sempre acontece isso o paciente começa a fazer o tal do doctor shopping e agora eu tenho aqui em Curitiba cinco pacientes submetidos a terapia do heat shock protein therapy nos Estados Unidos com um brasileiro oriundo de São Paulo que está em Miami e que tem cinco pacientes que fizeram essa terapia acho que dois já faleceram até e que é de alto custo né e agora nós temos outro grupo aí fazendo indicando o transplante célula-tronco também no Paraguai Tailândia então nós temos uma dificuldade muito grande porque a gente conversa com as famílias e orienta mas às vezes essas nossas orientações não são seguidas né pacientes vão fazer esses procedimentos aqui em Curitiba também ozônio terapia terapia do enema de café enema de café para esses pacientes enfim terapias alternativas sem nenhum fundamento científico e sempre de alto custo né esse é o risco que esses pacientes têm porque como você mostrou em uma fase mais avançada as terapias perdem ou não tem muita eficácia ou no caso da levadopa perde eficácia então esse é um problema adicional que nós estamos observando aqui com esses pacientes eu queria só complementar Lorena de fato né é importante isso que o Hélio comentou né pelo fato de não ter uma terapia realmente eficaz no sentido de controlar a progressão dos sintomas então muitas pessoas recorrem nesse tipo de terapia sem comprovação científica né então existem várias né terapias com altas doses de vitamina vitamina D vitamina B além desse novo tratamento recitado pelo Hélio na Miami com proteínas do choque térmico que nenhuma comprovação científica foi mostrada e todo tratamento que a gente não tem estudo clínico né claro isso não quer dizer que não funcione mas a gente precisa ter muito cuidado né porque tanto pode acontecer de não ser eficaz mas também pode ter pior até dos sintomas né induzir a pior então a gente tem que ficar muito cauteloso com isso e orientar bem nossos pacientes né evitar procurar esses tratamentos milagrosos aí que eles não existem né certamente vai surgir no futuro um tratamento que seja modificador da doença mas ele não está ainda entre nós infelizmente mas vai aparecer evidentemente com certeza obrigado doutor Henrique bom a última pergunta também dirigida para o doutor Henrique doutor Henrique como que é realizado o manejo né das medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas na hipotensão ortostática nos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas como que o senhor recomenda e costuma fazer esse manejo bom esse problema da hipotensão ortostática que é a queda da pressão na posição ereta né do indivíduo é o principal problema de qualidade de vida do indivíduo porque associado existem quedas trauma de crânio né por conta da queda limita muito a capacidade de locomover do paciente sem contar um tremendo mal estar que a hipotensão leva no indivíduo é um manejo difícil é verdade é bem verdade mas há medidas bastante eficazes que podem ser tomadas né a primeira medida é recomendar o paciente ficar sempre bem hidratado e bem alimentado né pra ter um um volume circulatório adequado né que se há desidratação ou hipoglicemia essa situação acaba piorando né então essa é a primeira medida então recomendar se manter bem alimentado e bem hidratado outra medida é orientar o paciente a se levantar de forma cuidadosa né pra evitar movimentos bruscos e com isso não ter controle sobre o equilíbrio e acabar caindo então levantar com de forma bem devagar lentamente tá sempre apoiado em alguma alguma peça do seu quarto do seu ambiente enfim e a outra medida não farmacológica que é muito útil é o uso de meias elásticas meia elástica acaba sendo útil porque comprime a panturrilha do indivíduo e mantém a circulação sanguínea em direção ao cérebro preservado quando você tem uma queda da pressão o pela pela posição ortostática na ereta o sangue tende a se acumular nos membros inferiores e com o uso de meias elásticas essa esse sangue é levado de volta ao coração e com isso mantém melhor a perfusão sanguínea pelo cérebro e pelo resto do corpo essas são as medidas não farmacológicas que são utilizadas e do ponto de vista farmacológico existem medicamentos como eu mencionei na aula são medicamentos que tem uma ação de reter líquidos e sódio uma dessas drogas é o fludrocortisona né um derivado de um corticoide um corticosteroide a fludrocortisona consegue controlar razoavelmente bem a pressão arterial dos indivíduos existem outras drogas que não estão disponíveis no Brasil mas podem ser adquiridas por importação que podem ajudar também no tratamento há quem indique também antieméticos antiinflamatórios para melhorar a retenção de líquidos dentro do vaso sanguíneo são medidas que não são tão úteis mas eventualmente a gente pode recorrer a antiinflamatórios e antieméticos com esse objetivo mas basicamente é uma combinação de fatores a combinação do uso de medidas não farmacológicas com medidas farmacológicas em geral o sucesso é obtido com essas medidas né claro que eventualmente tem que se ajustar a dose tem que se recomendar um aumento no consumo de líquidos que às vezes aquele aumento que você recomendou não foi suficiente enfim é um atendimento dinâmico ao paciente durante todo o tratamento tem que ouvir do paciente como ele está e ajustar as medidas a medida que for possível no Brasil a gente sabe que uso de meia elástica nem sempre é bem-vinda pelo paciente por causa do calor especialmente em lugares mais quentes uso de meia elástica é incômodo mas é uma medida muito eficaz que se o paciente consegue tolerar ajuda muito no dia a dia do indivíduo basicamente isso não sei se quer complementar com alguma coisa obrigada doutor Henrique doutor Hélio gostaria de fazer alguma complementação então basicamente o que o Henrique comentou elevação da cabecina da cama também à noite mas a droxidopa tem um estudo apresentado recentemente em junho no congresso do Pan-Americano da Movement Disorder Society em Miami droxidopa comparada com o Midodrine e alguns estudos que acrescentam também o Mestinon como possibilidade porque alguns pacientes acabam fazendo hipotensão postural e depois hipertensão supina noturna que faz uma desautonomia complexa e que tem hipotensão e hipertensão e talvez o associação do Mestinon diminua a ocorrência dessas oscilações mas altamente polêmico também mas é uma coisa que pode ser feita também Obrigada doutor eu concordo também em lembrar em relação a pedido de oxigemina que não tem um resultado muito controverso realmente a droxidopa ela não ela não é não tem apresentação no Brasil eu acredito o senhor importação importação só importação certo é mais a midodrina mesmo a midodrina ela existe né mesmo a midodrina ela é também via importação né só a Florinef correto bom agora já estamos já estamos com o tempo esgotado gostaria de agradecer imensamente a todos os palestrantes doutor Henrique Balalai doutor Hélio Teive a toda comissão da aliança para derrotar atrofia de múltiplos sistemas espero que todos os participantes tenham aproveitado bastante aprendido bastante um pouco sobre atrofia de múltiplos sistemas e gostaria de agradecer a todos doutor Henrique doutor Hélio gostaria de fazer algum comentário final obrigado Lorena foi um prazer ter participado aqui uma iniciativa importantíssima que tem que continuar todos os anos né e a gente fica à disposição para esclarecer dúvidas eventualmente que as pessoas possam ter de alguma forma acho que a associação para derrotar a MSA deve colocar o acesso para a resposta de pacientes obrigada doutor Henrique doutor Hélio gostaria de fazer alguma consideração final da mesma forma agradeço imensamente o convite de participar desse evento e espero que as respostas tenham sido adequadas para as nossas pessoas que estão acompanhando essa apresentação obrigado a todos bom obrigado a todos boa noite tchau 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 tchau